Eu quero é sangue, eu quero é sangue, eu quero é sangue Então, pra começar, boa noite, mantenho minha disciplina, me distraí Desculpa pra Edir, é que a jurada é linda Mas não é isso que eu vim falar, eu só quero é te matar Já teve a primeira vez, agora aqui que eu vou voltar primeiro Me desculpa, mas eu não te conheço Só que Guilherme chegou, vai apanhar do mesmo jeito Pode vir até os dois, começa a mandar rajada Cê sabe o que eu vou responder, e eu olhando na sua cara Demorou, mas vai chegando, moleque, sempre na esquina Cê vem pra fazer rima ou cê vem pra paqueirar as mina A rima é muito boa, então sente a R.A.P Vai vendo aqui, moleque, porque cê é vacilão Eu arranco os seus brinquinhos, eu te enforco com o seu cordão Esse aqui, coitado, já cansei, diabos, de bater Tá vendo, quase que falou, ia apanhar E nessa vida, mano, agora eu vou te explicar Porque, meu truto, eu acho que tu é sequela Tu veio na batalha, não pra fazer rima Eu acho que cê veio pra elogiar ela Mas, cara, eu vou agora ser da palha Em vez de elogiar ela, se preocupe com a sua cabeça na batalha Você é sequela, se cê vacilada é eu e eu morto Cabeça, cê perde ela Ah, por isso, por favor, cê sabe, mantenha o meu compromisso Agora eu vou te atacar porque você é mais difícil Cê sabe, meu parceiro, agora é o que que eu falo Cê falou que vai me matar, mas cê volta pra casa, aí sacado Demorou, moleque, eu sou mais difícil Mas junto o seu e o spreadinho dá um nível É foda, moleque, esse na improvisação Pode crer que eu chego pesado nessa tira Não, você errou, o seu caminho é o traço Cê pode juntar você e ele na metade do que eu faço Só que cê não entende, meu mano, que eu te amasso Não é isso, meu mano, cê falou que amassa Agora que eu já te volto com o peso da improvisada Cê falou agora que eu volto de mansinho Não faz metade do que você faz, é claro, eu sou viadinho Pode crer, pode pá, então faz isso daqui, então vai dar Porque aqui é só roda de homem Moleque tá ligado que aqui na rima sempre você soma Não, mano, eu não sou homossexual Mas olha só, meu truto, agora cê passa mal Mas olha só, meu mano, agora eu vou te explicar MC é isso, na roda chegar e vai ter que respeitar Vai ter que respeitar, meu parceiro, é o argumento Falou que some, sumiu a porra do seu talento Que ninguém tá vendo Cê tá sendo só peso, morto Agora eu e o spreadinho, a próxima fase cê tá morto Moleque, eu nem ia te atacar Mas cê começou na primeira ramelana e hoje eu vou te degolar Vai vendo, fiquei aqui, moleque, no sapatinho Cê é fraco, vai ficar eu e o spreadinho Vai ficar, tanto faz, é o que termina E olha só, meu mano, agora aqui Eu já sou genuíno, pode deparar o beat Pode até parar a batida E quando eu paro a minha rima, eu já paro com a tua vida Não é assim, meu irmão, eu paro na moral Vou matar dois pela saco e eu que vou pra semifinal Cê sabe cê não vai ficar Cê é um bosta Meu último verso, não sei que eu tenho muito mais proposta Pode crer, mano, já tá chegando a sua hora Nem acabou o tema Primeiro e já tá contando vitória, é foda Mano, a rima não representa E hoje eu vou te matar em gol, falei de ponto 40 Isso, cê vai ganhar de mim, eu já proponho Mas nossa, meu mano, cê vai ganhar de mim só se for no sonho Porque eu acho que isso, essa é a realidade Tá vendo, olha no coro, olha no paludinho Barulho papá, Dani!